Que tal ter várias funcionalidades incríveis em um produto só? O Speaker i200 é potente, leve e portátil. Com ele, você ouve suas músicas, fala com seus contatos e carrega baterias dos seus dispositivos. Tudo com a vantagem de não utilizar fios. A conexão é via Bluetooth. O Speaker i200 toca em inúmeros formatos de áudio. Você poderá ouvir as músicas que estão em seu celular ou computador em um potente alto-falante. Também sintoniza suas rádios favoritas e é compatível com cartão de memória SD. Anima qualquer ocasião, em qualquer lugar. Com o Speaker i200, você pode realizar ou receber chamadas telefônicas em forma de audioconferência. Com facilidade e praticidade, sem fios e com som alto e claro. Equipado com baterias de alta durabilidade, o Speaker i200 tem autonomia de 24 horas de uso contínuo. Ele também é um power bank. Você pode carregar telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos via conexão USB. Não fique sem bateria. Não fique sem música. Leve para onde quiser o Speaker i200 e aproveite suas incríveis qualidades. Tenha mais liberdade na hora de se divertir. Speaker i200, leve, portátil, potente e multiuso. A qualidade e tecnologia Hyundai na sua mão.